E ainda fica a bola a saltitar, tira da Ligt, ganha Nico González, tenta impulsionar na direção de João Mário, boa a recepção de João Mário, tira o cruzamento, há três, à volta, ganha Nico, aí está Nico, vai tentar evitar, já não dá, está fechado o ângulo, João Mário, cruzamento, Samu, golo, 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 do Porto, Samu, cinco jogos consecutivos a marcar, Samu, faz o 2-2 do Dragão, explosão total no estádio do Dragão, depois do Porto empatar a partida logo, pouco depois da meia hora, no primeiro momento, até pareceu que se tinham atrapalhado, Eustáquio e Pepe na tentativa de finalizar a bola, sobrou para a direita, João Mário levantou a bola na medida exata, e Samu, quase, quase à queima-roupa, cabeceou Onana, desta vez, nada pôde fazer para evitar o 2-igual para o Porto. É espetacular este aparecimento do Samu à frente do de Ligt, primeiro lidou no contacto físico com o de Ligt, consegue ganhar à frente, é um central que é poderoso a nível físico, muito bom. 2-2, Samu.